Você foi embora e não me disse adeus Partiu para longe e me deixou sozinho Agora eu choro, lamento a saudade A falta que eu sinto de você, beijinho Depois desse dia que você partiu A dor na tristeza é minha companheira Agora eu choro, lamento sozinho Longe de você eu morei na faceira Eu sei que não posso viver sem você A saudade que sinto me maltrata demais O meu coração vive angustiado Eu sou seus carinhos que me satisfaz Um dia deu-se e olhei sua foto Vi o seu rostinho, me pus a chorar Lembrei dos momentos que eram felizes Lembrei que partiu pra não mais voltar